Olá, nesta edição do Sabes da Última, o Visio Nova é até Penalva de Castelo. Viemos descobrir o que a população pensa acerca da contínua subida de preços dos combustíveis. Eu penso que, de facto, os combustíveis têm vindo a ter um grande aumento, que para a Bolsa de Todos os Portugueses, julgo eu, mais para alguns, para quem tem que se deslocar para o trabalho todos os dias, está a ser muito complicado. E o Governo acho que devia, pelo menos, reduzir o imposto e estar, nem tentem não o fazer. Como condutora, é claro que eu não acho bem, porque senão nós temos os combustíveis muito caros no nosso país. Penso que é demasiado concertada e que prejudica toda a gente e nem sequer o país lucra com isso. Continuo que está mal, porque os salários não sobem, principalmente para mim, e os impostos estão só para subir. E a gasolina todas as semanas, esse dinheiro dos impostos fica para o Estado. O Estado ganha com a subida do petróleo, porque 23% é logo para ele, para o Estado. É por isso que ele nos importa. Ele agora, o Estado, o nosso Estado, devia baixar os impostos nos combustíveis. É agora que isto aumenta cada vez mais, os empregos cada vez são menos. Realmente não é fácil viver-se, para quem vive com 200 e tal euros por mês, não é? Quem vive só dessa reforma, porque é complicado. Ah, eu penso numa coisa boa disso. Por acaso penso. Penso que estamos a ir aos bolsos à força toda. É o que eu penso. Com que frequência abastece o seu veículo? Todas as semanas. Aliás, não é o meu veículo, são três veículos, porque sou eu que abasteço também da minha mulher e outro veículo de trabalho. O veículo atesta poucas vezes, porque a gente não possia, não temos direito a isso, mas tenho máquinas agrícolas que gastam muito. A gente passa a vida nas bombas e se contabilizarem isso, vem bem o que a gente vai buscar as bombas. 15 dias, 15 dias, três semanas. Eu agora, devido a estar reformado, vou abastecer poucas vezes e até vou aderir agora no dia 28 a não abastecer. Vou abastecer um dia antes, mas no dia 8 vou ser solidário com todos para não abastecer nesse dia. Agora é complicado, como disse há bocadinho, para muita gente que se tem que deslocar ao trabalho é muito complicado. Agora eu, nas minhas voltinhas, que vou deixar de as fazer também, e hoje era para vir de carro, vim a pé, já para poupar uns troquezinhos. Isto está complicado para nós, para todos. Legenda Adriana Zanotto Amém!